Ministra, as suas últimas considerações, eu quero em primeiro lugar agradecer a sua assessoria e também a senhora, toda a equipe que é muito solícita quando a gente encaminha os pedidos de informação, sempre a assessoria é muito rápida. E a próxima entrevista que a gente vai fazer todos os meses aqui com a senhora, as perguntas já vão ser encaminhadas pela nossa audiência. As pessoas que estão nos assistindo vão encaminhar aqui as perguntas, já só vou passar para a senhora, para que a senhora possa responder aí e tirar as dúvidas da nossa querida população do Marajó. Ok! Então minha última palavra é o seguinte, acreditem no programa Abraça o Marajó, acreditem. Inclusive eu quero avisar as pessoas que eu já me reuni com todos os novos prefeitos eleitos. Nesse programa Abraça o Marajó não tem política, não tem partido, não tem religião, é todo mundo unido pelo bem do Marajó. Estou me reunindo com os novos secretários dos municípios também, com os vereadores novos, todo mundo junto. E eu quero só pedir uma coisa, não desanimem, fiquem firmes. A gente teve uma interrupção aí de um ano por causa da pandemia, mas mesmo assim a gente continuou trabalhando pelo Marajó. Não desanimem, vocês hoje têm um olhar especial do governo federal, fiquem firmes. Essa pandemia vai passar, Marlon, e a gente vai dançar muito carimbó na rua, celebrando as conquistas do programa Abraça o Marajó. Conte com a gente e vou dar uma última notícia. Todos vocês vão receber no celular, logo, logo, o plano Abraça o Marajó, para vocês acompanharem no celular o que está sendo feito, quanto dinheiro vem, quando vai ser entregue. Eu quero que todo o povo do Marajó saibam com transparência e com verdade o que nós estamos mandando e o que nós estamos fazendo aí, tá bom, Marlon? Tá certo. Olha, para você que está nos assistindo, a gente tem o Abraça e o Marajó aqui. Se você quiser receber no seu celular, basta mandar mensagem para as nossas redes sociais, a nossa produção já vai encaminhar para você. Ministra, mais uma vez, agradecer a sua presença, as portas da Record TV aqui de breves estão de portas abertas para a senhora. Sempre que tiver alguma informação nova, coisa boa para a nossa região, a gente está aqui sempre à disposição. Muito obrigado, de verdade, ministra. Obrigada, Marlon. Um abraço a todo o povo querido do Marajó, a essa emissora. E fica aí o convite no ar, para você fazer a cobertura ao vivo da nossa vila, a nossa vila ecológica, que nós vamos... Ainda vamos escolher a cidade que vai ser colocada, mas a gente vai deixar o povo informado aí, tá bom? Muito obrigado, ministra, pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando tudo, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. As portas da Record TV estão abertas e a população do Marajó lhe acompanha aqui nessa emissora. Muito obrigado pela sua participação, ministra. A gente continua o Balanço Geral. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação de tudo aquilo que está acontecendo no arquipélago do Marajó, com muita notícia para você que está nos acompanhando aqui pela sua Marajó TV, canal 27.1. É só um intervalo rapidinho e eu já volto.